Bom dia, Brasil! Volatilidade é o nome do jogo! As bolsas abriram no campo positivo hoje de manhã, viraram, caíram com força e agora sobem até com mais ímpeto do que estavam subindo de manhã apesar da intensificação dos ataques russos na Ucrânia e das falas do presidente do Banco Central Americano, Mr. Jerome Powell que indicou que pode apartar mais os juros e subir com mais força para controlar a inflação mais alta dos últimos 40 anos nos Estados Unidos Os investidores estão tentando olhar com olhos, tentando ver o lado positivo das falas do presidente americano, Jerome Powell e compram ações de bancos, por exemplo, que se beneficiam de um ambiente de juros mais alto O petróleo que estava subindo quase 2% virou e afundou quase 2% agora está praticamente no zero a zero mas também ajuda as empresas de energia e da gás aos índices de ações mundo afora Vem para as bolsas! Aqui nos Estados Unidos, lá em Nova York o Dow Jones está subindo 0,5%, o S&P 0,35% e a Nasdaq também 0,3% A Europa está subindo um pouco mais, 0,7% e o EWZ que representa a bolsa brasileira aqui nos Estados Unidos está com 0,3% de alta agora no pré-mercado Quem caiu bem foi o Minero de Ferro, afundou 4% essa madrugada lá no Porto de Daniello E hoje também teremos mais gente importante falando A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, vai falar Outra dirigente do Fed também vai falar por aqui No Brasil a gente vai ter a divulgação da ata do Copom que pode nos dar pistas de até quando os juros vão subir E já fora do período de silêncio, o presidente do nosso Banco Central, Roberto Campos Neto vai fazer a abertura de um evento e o mercado vai estar de olho em busca de pistas sobre os nossos juros O índice do dólar, o DXY, estava subindo 0,3% mostrando que o mercado sim se preocupa com a alta de juros do Banco Central americano já precifica 1% nas próximas duas reuniões E o Bitcoin também está subindo e está aos 42 mil e 800 dólares com quase 5% de alta Agora, eu sou o Pablo, diretamente de Chicago Bons Negócios, vai, Torinho! Vai, Torinho! Um apoio investe smart e investir bem muda a vida das pessoas Abra a sua conta